E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou o J.Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo, viemos pegar aqui mais um grito, nessa região de, bem escondida, ponta de ar, quinte, um lugar bem escondido, nunca tinha vindo aqui. Eu vim pegar, matei um dragão, matei um sacerdote dracônico, aí vim peguei o grito e mesmo assim ainda está marcado a localização. Eu até falei no fim do capítulo lá que provavelmente deve ser um bug e eu voltei, como algumas outras vezes já aconteceu, é um bug que tipo, você termina a missão e ele marca ainda que ele não terminou, né? Eu já peguei o grito e tudo mais, nesse caso aqui eu vi que ele é um pouquinho mais treta, porque eu descomplicou o comando, para completar. Olha, eu completei essa missão, beleza, tirou o grito. Só que eu posso acabar chegando lá naquele sacerdote de novo, sacerdote nos Barbas Cisenta lá, no Alto Hagar, e eles vão me mandar vir aqui de novo, mesmo não tendo nada para eu pegar. E aí eu vi que tem um outro comando, que é esse aqui, para ele não me mandar de novo, eu espero que não me manche. E a foda é que, tipo, são bugs, eu estava olhando na internet e tinha um monte de reclamando, e eu encontrei só em um lugar falando como resolver realmente, que para mim resolver é isso que eu acabei de fazer, é não aparecer mais nesse lugar de novo e dá como se terminou a missão. Então, isso é uma coisa que seria muito simples para a Bethesda lançar um patch, tá ligado? E a Bethesda fica lançando patch, 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 mas ainda, né, hoje, nessa versão especial de item, eles ainda ficam lançando patch, mas só que eles não resolvem os bugs famosos do jogo. É como se, tipo, o bug fosse parte da, do jogo, sabe, entendeu? É bizarro. Obviamente, eles estão ganhando grana pra caramba. Estão esperando os caras aqui no vídeo de novo. Acho que a AM é de noite, né, eles não vão estar aqui. PM é de manhã. Tem que checar também, vai que eu buguei alguma coisa, né, usando mesmo esses comandos. Não, eu quero o outro aqui, fala comigo. Dovaquim, só queria pegar a missão, cara. Pode mexer o saco. Pode demorar, cara. Esse lugar aqui é um lugar enorme, cheio de nada. Dovaquim. Qual é esse? O que é isso que eu não digo? O que é isso que eu não digo? Vamos provar que não deu merda nenhuma, eu tenho que falar com esse cara aqui da missão, né? Vai que... Esse também, eu acho que é só um dos que ficou gritando. Tá pouco. Tá se lixando pra mim, cara. Ah, esse aqui, ó. Beleza, pelo que ele falou, não tem mais nenhum. De qualquer jeito, é uma boa DLC. Tomara que, se eu vou... É foda que eu não tenho um jeito muito certo de checar isso, né? Só se eu voltasse pra quando eu estivesse com um bug ainda. Dá-se só um clear da missão e tentasse vir aqui e ver se ele só me dava aquela missão de novo. Parece que era aleatório as missões que ele vai me dando. Mas... Consegui pegar o grito, então eu acho que eu não vou brigar muito nisso, não. Em determinado momento eu vou, né, caçar realmente gritos. E os que eu não for pego pela história, eu vou sair pegando, né? Vou ver quantos que tem e tal, vou ver quantos que eu tenho. Tirando os bugados, né? Tem dois lá que são bugados, fica duplicado. Mas é isso aí, vou dar uma olhada, vou continuar agora... A DLC. Esse aqui resolveu o bug. Não lembro que pé que tava, mas eu tinha voltado lá daquele submundo, né? Da terra dos mortos lá. Essa aqui é outra missão. Tá... Aí eu descobri uma parte da informação, na verdade eu consegui um Elder Scroll através da mãe da Serrana. É a Serrana. Não incomoda que estamos trabalhando com o seu pai? O que você importaria pra mim? Não me diga que você é tão naívo. Realmente? Oh, uau. Tudo bem, bem... O que você acha que meu pai vai fazer quando nós trazemos o bug para ele? Ele vai querer usá-lo. Vamos comemorar nossa vitória. E eu pensei que meu pai era o delusional. Me chamou de louco. Nesse momento, você terá dado-lo tudo que ele já queria. Ele não precisa de nós mais. Tenho provado o meu valor para ele. Você acha que ele vai tentar nos matar? Então o que faremos? Será que vai ficar comigo, Fih? Eu sou um arqueiro lendário. Oh, tudo bem. Bom dia, então. Você precisa de alguma coisa. Eu pensava que você nunca perguntasse. Maravilha. Eu vou voltar lá na Fortaleza. Eu estou achando meio estranho soltar uma monstra na outra missão. Estimando um barato. Meio mesmo. Ele vai ter mesmo. Meu Deus, meu Deus, eu estou a roberto para ele. Está ali, eu perdiado uma sua mãe? Você está aqui, uma pessoa de descoberta. Você está aqui. Seca! See que você tem uma casa. Para ver isso porque você está aqui. Só que eu consegui encontrar ele para falar com ele rapidão Na verdade sinceramente eu não lembro onde ele ficava Eu deixo a política para outros, eu serve o lord do castelo Sei lá, não estou muito afim de procurar ele não, acho que eu só vou continuar a missão Eu vou procurar relatos sobre o outro other screw Aqui Winterhold Winterhold não, não estou na ideia de Winterhold Buscando divulgação Buscando divulgação Clube Talvez 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 De Arcanio. Tem 4 livros que eu nunca li. Não posso matar ele para sempre. Eu não me importo se você escreveu. E o que você planeja fazer com isso? Você sabe o que você está perguntando? Um Elder Scroll, né? Me fale sobre os Elder Scrolls. Preço para o que? Eu tenho um livro que fala sobre isso. Quem escreveu os manuscritos antigos? Tudo bem então. Então você tem uma que eu poderia usar? Eu sou o maior ladrão do mundo, cara. Você pelo menos tem informação deles? Eu vou trazer tudo que nós temos sobre eles. Mas não é muito. Então não tenha suas esperanças. É principalmente mentiras. Eu vou trazer tudo que nós temos sobre eles. Eu vou trazer tudo que nós temos sobre eles. Mas não é muito. Então não tenha esperanças. É principalmente mentiras. Levantado com rumor e conjeto. O que é que eu quero dizer? Não é muito importante. Mas não há. Tem ainda, não há. Você ouviu de Xalador? É um grande mago. Para o primeiro era. Ele se levantou no Labrador. E levou todo o tempo para pesquisar. Tem de então. Seu escrita foi escutado em tudo o Skyrim. Mas não é um uso para alguém que não consegue traduzir. Eu ouvi espéras de mais do seu trabalho. Essas são as missões de montar os manuscristos, essa é outra coisa. Você vai buscar os livros para mim? Efeitos manuscritos antigos, esse aqui eu acho que eu tenho. Essa aqui eu acho que eu tenho. Agora esse aqui, reflexões ou manuscritos antigos. Imagine-se vivendo abaixo das ondas com a benção de uma visão forte, de excelente tecido. Com o tecido sobre suas guelras, você irá poder respirar e beber de suas unidas e tramas. Ainda que as fibras da matéria vegetal tingam sua alma, o miserável Plankton poluirá o tecido até que cheire muito mal com a profecia. Esta é uma forma com que os manuscritos vieram a existir. No entanto, somos o mar ou as vias respiratórias ou o tecido, ou somos a própria respiração. Podemos fluir pelos manuscritos assim como por eles flui o conhecimento. Como se fôssemos a água ou somos o charco imundo que se ajunta na orla. Imagine novamente, mas dessa vez algo diferente. Um pássaro levado pelo vento, sabe, por causa de uma rajada, por causa de uma pedra. Entretanto, a pedra pode vir de cima se o pássaro estiver de ponta cabeça. De onde então veio a rajada de vento? De qual direção terão os deuses enviados? Ou terá o pássaro decretado presença delas tomando a decisão com a própria mente? O panorama completo dos manuscritos causa tamanha mudança em nossas ventas, que posições relativas se tornam absolutas. Peço a você que imagine novamente, desta vez você está abaixo do solo. Você é uma pequena semente de um carvalho plantada por uma elfa, uma dozela da floresta bem intencionada. Para o seu próprio deleite, você deseja crescer, mas tem medo do que pode se tornar. Assim, você repele a água, a terra e o sol para permanecer em seu buraco. Porém, é através desse mesmo repelir que você se torna uma árvore. Apesar de seus esforços, como foi que isso aconteceu? A semente é uma espécie de ovo de árvore, neste exemplo, e o conhecimento é a água e o sol. Somos a galinha dentro do ovo, mas também somos a terra. O conhecimento dos manuscritos é o que empurramos de volta para termos uma visão completa de nós mesmos. Imagine pela última vez, antes que sua mente se feche, por causa do encontro com o pleno conhecimento. Você é uma chama queimando com um brilho azul em um intenso vazio. Depois de um tempo, vê seus irmãos e irmãs chamas que queimam à distância e ao seu lado. Um mar de pontos, uma constelação de memórias. Cada chama arde com um grande brilho e depois de se esvai. Então mais duas tomam seu lugar, mas não para sempre, a fim do que o vazio não se incha com a luz efadonha que observa o pensamento. Cada um de nossa mente é, na verdade, o vazio. O que aprendemos no Mano Cristo são os pontos, as chamas. Sem suas luzes penetrantes, minha consciência seria vestida de vazio. Desconhecedora de seu vazio, assim como o vazio não conhece a si mesmo. Mas as chamas são perigosas, devem ser bem tratadas e cuidadas, trazidas a si mesmas e depois espalhadas entre seus irmãos. Meu! Esse livro é um absurdo, é tipo... Meu amigo... Agora deixa eu ver o outro. Flexões... Deixa eu ver se esse aqui era o que eu tinha lido mesmo. Amplamente conhecido entre os estudiosos e magos que a leitura dos manuscritos antigos apresenta certo perigo. Os mecanismos de seus defeitos foram até o momento desconhecidos. Teoria de conhecimento oculto e retribuições divinas foram assuntos de especulações e pequenas investigações. Eu, Justinius Dolunius, comprometi a documentar todas as doenças causadas pelos manuscritos antigos em seus leitores. Entretanto, uma teoria de como ela se manifesta continua a me iludir e permanece como assunto para um futuro estudo. Agrupei os efeitos em quatro vícios e esses dependem amplamente da mente do leitor. Se não estiver claro, espero que alguma dicotomia adequada se torne simples. Primeiro grupo. Os egenos. Ah, tá. Foi exatamente esse livro que eu li. Os egenos. Para aqueles que não aprenderam sobre a história ou a natureza dos manuscritos antigos, os manuscritos por si só são efetivamente inertes. Nenhuma profecia pode ser compreendida sem conhecimento prévio. Enquanto os manuscritos não darão conhecimento aos desinformados, esses não afringirão os mesmos de algum modo adverso. Visualmente, os manuscritos parecerão um punhado de letras e símbolos estranhos. Aqueles os quais conhecem pouco de astronomia afirmam visualizar algumas constelações conhecidas. Mas tal conjuntura é impossível de investigar uma vez que a natureza desse estudo necessita de assustos tão não aprendidos. Segundo grupo. Os ingênuos são esses caras que não conhecem nada sobre os manuscritos. Se eles for tentar ler, eles não vão ver nada. Segundo grupo. Os intelectuais sem defesas são os deste segundo grupo que percebem os grandes perigos de tentar ler os manuscritos. Esses sujeitos conhecem a natureza dos manuscritos antigos e possuem conhecimento suficiente para ler o que está escrito. Eles não têm, no entanto, disciplina adequada para evitar o efeito de abalo da mente ao ver o infinito. Essas infelizes almas são atingidas instantaneamente de maneira enverrugável e tornam-se cegas. Esse é o preço que eles pagam. Convém afirmar, no entanto, que com a cegueira vem um conhecimento oculto, futuro ou passado, dependendo do indivíduo em questão. Mas certeza que esse conhecimento para eles é adquirido. Terceiro grupo. Os treinados na meditação. Então, o segundo grupo eles enxergam, eles conseguem ler, eles conhecem o conhecimento, mas eles ficam absurdos com o que eles enxergam e eles ficam cegos. Terceiro grupo. Os treinados na meditação. Solitários entre real, ao que parece somente o culto da ancestral mof, que é a mariposa ancestral, desenvolveu disciplina adequada para proteger a mente dos efeitos dos manuscritos. Seus aprendizes devem ser submetidos a treinamentos mentais rigorosos, passando uma década ou mais no mosteiro, antes que sejam autorizados a ler os manuscritos antigos. Os monges afirmam que é para os próprios bendos e iniciados, uma vez que eles compreendem e testemunharam os efeitos daqueles que não possuem uma mente forte o bastante. Afirmam que esse grupo recebe também uma cegueira, entretanto de uma madeira bem menor que os outros. Sua visão embaça um pouco, mas ainda assim mantém forma, qual precisão é suficiente e são ainda capazes de ler textos mundanos. O conhecimento adquirido por meio do manuscrito é de difícil explicação, exige várias meditações, reflexões para apreciar e expressar o que viu. Quarto grupo, os conhecedores iluminados. A grande diferença entre esse grupo e o anterior é que existe um limite que apenas os monges da ancestral mof, que pertencem a esse grupo, ultrapassam. Através das leituras do manuscrito, esses monges ficaram cada vez mais cegos, entretanto receberam cada vez mais conhecimentos detalhados. Quando eles fazem vigílias e refletiam sobre as revelações adquiridas, é adquirida uma força mental maior. Existe um dia chamado de dia da penúltima leitura, o qual o conhecimento do manuscrito antigo mostra que a próxima leitura será a última. Para cada monge, a penúltima leitura não possui tempo certo para acontecer. Trabalhos preliminares foram realizados tentando predizer a ocorrência da cegueira de cada monge. No entanto, todos que chegam a esse último estágio, a cegueira está de tal forma avançada que impede esse estudo. Alguns especulam alguns tipos de coisas como os sentidos do indivíduo influenciaram a ocorrência. No entanto, deixarei nessa questão aos filósofos. De modo a preparar-se para a leitura final, um monge a faça-se em retiro, buscando reflexão sobre uma vida inteira de revelações e de modo a preparar-se a sua mente para a que está por vir. Após a leitura final, ele torna-se então cego, tão cego quanto os do segundo grupo, que buscaram cegamente o conhecimento. O Iluminado, no entanto, mantém o entendimento adquirido ao longo da vida e possui uma visão maior do que lhe foi revelado. Espero que este documento seja outro para aqueles que desejam profundá-se na compreensão dos manuscritos antigos. Os sacerdotes de Moth mantêm certa distância sobre o assunto quando questionados, uma vez que eles veem a debilitação visual gradual que acompanha a leitura dos manuscritos como um orgulho, que sirva de ponto de partida para aqueles que desejam tal estudo. Ditado do Antilles Metin, dia 4 da última semeadura de 126 da Segunda Era. Maravilha! Vamos falar sobre ele. Esse livro aí, eu já li ele em outro capítulo que eu falo e converso um pouco mais sobre... sobre o Elder Scrolls em si, como ele é pouco falado durante o jogo, ele é só meio que mostrado e falado mais nas questas principais. Tanto nesse como no Elder Scrolls Morrowind e em outros. Elder Scrolls, eu presumo que seja a mesma coisa. Esse livro de reflexões é incompreensível. Onde você foi? Onde ele foi? Ele está morto? Espera aí. Na verdade eu já encontrei ele. Eu não me importo se você escrevi em conta deadesh ou você me envolveu. Se você quiser buscar de mim, você me perguntou. Eu não me importo se você escreveu por lá, se você quiser buscar de mim, você me envolveu. Depois que eu ajudei ele, ele continuou lá, se não me engano. Mas é isso ai pessoal, o vídeo já está muito longo, próximo capitão a gente vai continuar aqui a quest do... Da DLC. Da Alguard. Que inesperadamente fala sobre Elder Scroll. E eu acho isso muito interessante fazer uma DLC que envolve uma história tão principal assim para o mundo do jogo, como o próprio Elder Scroll. Todo mundo chama esse jogo de Skyrim, mas o nome do jogo não é Skyrim, o nome do jogo é Elder Scroll. Skyrim. Entendeu? A única diferença desse com os outros Elder Scrolls é que ele se passa em um terreno diferente, Skyrim. Mas a história em si, a história principal sempre volta em cima do Skyrim com Elder Scrolls, mas com outros artifícios. Nesse aqui é o lance dos dragões, retorno dos dragões e tudo mais. Um dos outros, no último foi Oblivion, no último foi Oblivion, que é uma região onde os Daedras moram e vivem e tudo mais. Só não me engano, estou com certeza disso. E... E... Moronide foi quando... Foi relacionado com... Com os Príncipes Daedras também. E alguns conflitos lá em Moronide. Mas é sempre volta do Elder Scrolls. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram os vídeos e não estão inscritos para o canal, se inscrevam. Até a nossa página no Facebook. E... Não sigam no Twitter. Até mais. Valeu. E abraço.